Manhã, Cidade, Política. Apoio, Cismuque Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio! Mário Flávio! Mário Flávio! Mário Flávio! Conta! O Brasil morreu na Copa, começou de novo, foi o T&T da política? Não, a eliminação do Brasil, ela despertou o que a gente já, mais ou menos, sabia, né? Que meio mundo de gente estava torcendo contra a seleção brasileira e só não admitia. Tu acha? Ah, não tenho certeza. Acho não, acho que pela primeira vez em alguns anos a gente estava todo mundo tão empolgado. Eu vou lhe mandar uma enxagem que saiu. Ah, sempre tem o... E foi compartilhada por meio mundo de gente, inclusive comemorando a história. Sempre tem os mal amados. Eu acho que a partir dessa Copa, sabe, Renato, eu acho que a CBF deveria proibir o funcionamento político dos jogadores, na minha opinião, pra evitar esse tipo de coisa. Embora eu ache que não vai resolver muito porque a camisa da seleção brasileira está muito atrelada. Deveriam ter maturidade pra separar uma coisa da outra. É, mas aí não tem, né? Aí não tem e eu acho também que, por exemplo, também não cabia a Neymar ficar prometendo um gol em Copa pra Bolsonaro. Enfim, sabe que o clima tá muito hostil no país e nem rair. Fui participar do sorteio da Copa e fazer o L de Lula lá no meio de uma campanha eleitoral. É muita picuinha política, sabe, de gente que já jogou, gente que tá jogando, enfim. E aí gerou esse clima hostil e o Brasil foi eliminado e... Eu, pelo menos, eu percebi uma antipatia muito grande na seleção brasileira de muita gente, né, por causa de questões políticas. Eu acho que é muito ruim pra... A seleção brasileira é um orgulho, é um patrimônio. Foi por onde o Brasil ficou mais conhecido em épocas bem mais complicadas do que a gente vive hoje. O Brasil já parou uma guerra, por exemplo, a guerra do Haiti. Quem nunca viu isso, né, jovem, bota no YouTube aí como o Brasil parou a guerra do... do... do Haiti, uma coisa impressionante, né, e o Parreira disse que nunca viu uma coisa daquela. O Pelé já parou uma guerra também quando ele jogava. Enfim, eu acho que a gente tinha uma seleção muito boa, né, e acabou perdendo de uma forma muito traumática, que é em pênaltis. E a situação política, ela se agravou, né, com as manifestações. O pessoal que não gostava de Tite porque ele era de esquerda, o pessoal que não gostava do Neymar porque ele era de direita. E fica essa confusão o tempo todo. E isso acaba, na minha opinião, reverendo aí para um pensamento muito ruim com relação a... a dos dois lados, né. Gente que, quando o Neymar fez o gol, que não durou bastante, dizendo que o Neymar saiu por cima, outros que o Neymar saiu por baixo, outros que Tite deveria ter ido falar com os jogadores. É uma série de acusações. O Tite vem, que não é o procedimento que ele vai. Enfim, por aí vai. Na minha opinião, tudo muito por questão política. Hoje a gente tem marcado a diplomação aí do Lula, né, o que foi eleito no último dia 30 de outubro. E uma diplomação marcada por muita confusão e muito problema. O que é a diplomação? Muita gente fica perguntando sobre a pessoa, ah, faixa, e vai passar a... A faixa não vai. Passar a faixa não quer dizer absolutamente nada, do ponto de vista do processo eleitoral. É só um ato informal que foi criado no Brasil de o fulano passar a faixa para o outro, para a outra. Mas isso aí não quer dizer nada. O ato que oficializa a eleição de 30 de outubro, ele acontece com a diplomação. Quando o candidato, ele é reconhecido pela justiça eleitoral como eleito daquele pleito. Então ele recebe um diploma, ele, no caso Lula e o Geraldo Alckmin, ele recebe esse diploma, que lá nesse diploma tem lá a certificação do TSE, com a quantidade inclusive de votos que ele teve, o nome do candidato e ele e o vice recebem, eles são diplomados. Essa diplomação geralmente acontece depois do dia 15, mas aí o ex-presidente Lula pediu para que fosse realizada hoje, dia 12. marcado para dois da tarde no TSE e ao lado do TSE foi montado, está sendo montado um verdadeiro mutirão de segurança para evitar problemas, né? Porque tem, os bolsonaristas seguem, dizendo que a eleição foi fraudada, seguem amontoados nos quartéis e prometem protestar hoje lá contra essa diplomação. Sem falar que ainda tem o pessoal do Lula, do PT, que vai para a diplomação para frente, então a gente pode ter ataques hoje à tarde, pode ter confronto e a polícia está lá com um verdadeiro aparato de segurança para garantir que a diplomação ocorra de forma tranquila. Eu acho que a gente vai ter problema hoje, porque é uma série de manifestações aí que existem em todo o Brasil. Você vê, hoje é dia 12, então a gente tem 42 dias que a eleição acabou e o pessoal segue com uma movimentação muito grande de gente na frente dos quartéis. Eu passei por Recife esses dias, esse fim de semana, que a gente estava por lá, é muito grande a movimentação no Recife, muito grande aqui em Caruaru, teve até casamento bolsonarista na última sexta-feira à noite aqui em Caruaru, lá no acampamento. Então o pessoal segue movimentando e contrário a essa história. Independente disso, o Lula vem articulando, na sexta-feira, minutos antes do jogo do Brasil, ele confirmou aí o nome do Fernando Haddad como ministro da Economia e até agora ninguém entendeu esse motivo economicamente falando. Mas eu entendi politicamente, o que é que Lula quer? Isso é uma opinião de Mário, tá? Lula quer preparar um sucessor. E a gente sabe que daqui a quatro anos ele não vai para uma reeleição. Ele vai fazer aquele governo mais como o Renato gosta de dizer, para sair por cima, né? Foi preso, teve toda aquela confusão e ele agora votou, ganhou essa eleição, ele quer sair por cima e aí ele quer preparar um sucessor. E essa pessoa que ele vai preparar é o Fernando Haddad. Vai assumir uma área complicadíssima, porque o PT já disse que está pegando o país quebrado e o Paulo Guedes escreveu um artigo para um jornal e disse que não tem nada disso, que as contas estão em dia. E até o Metrópolis, né, que é um site bem esquerdista, disse que os números estão sendo inventados, que o Brasil está na situação melhor do que quando o Bolsonaro pegou. Então vai ser essa troca de acusações. Fernando Haddad vai para essa posição, Renato, aí de ministro da Economia. para justamente se der uma melhorada e dizer, olha, quem conseguiu o Fernando Haddad, então ele vai ser o sucessor aí do Lula na eleição daqui a quatro anos. Então você veja que a eleição nem acabou direito. O pessoal nem baixou os palanques. Já tem um pensamento para a eleição de 2016. É assim que funciona 2026. É assim que funciona o Brasil, né, desse jeito. É uma eleição acabando e o pessoal já pensando na eleição que vem. Muito bem. WhatsApp Cidade. Muito bem, Mário Flávio. Vamos fazer o sorteio? Vamos simbora fazer aqui o sorteio de dois pares, né, de ingresso. Espera aí que chegaram mensagens aqui. Estou só atualizando. As pessoas que estão participando, tá? Que rufem os tambores. Ah, tem a música aqui, né. Muito bem. Vamos lá, então, primeiro sorteio de hoje, número 139. É o Alisson Ventinha que ganhou aqui. Bom, Alisson ganhou aqui, né, popularmente. Ele mandou aqui, foi o nome que ele mandou, Alisson. Alisson Rodrigo, pronto. Alisson Rodrigo ganhou um par de ingressos. E o de sexta-feira? Para o cinema. É isso aí, Mário Flávio. O de sexta-feira, número 112. Olha, Vítalo Farias, hein, secretário aqui, de Caruaru. Mas não é possível, não. Tá precisando de ingresso aqui, né, rapaz. Ô, bicho, pelo amor de Deus, não. Que situação, viu? O povo gosta de ganhar. O povo gosta de ganhar as coisas. Eita, rapaz. Ô, bicho, pelo amor de Deus. O povo gosta de ganhar as coisas, Renato. Quem é que não gosta de ganhar? Eu gosto de ganhar as coisas. Pois é, tudo não gosta de ganhar. São aí os sorteados Alisson e Ítalo. Alisson Rodrigo, que é popularmente conhecido. Nossa produção vai entrar em contato com vocês. Alisson Ventinha e o Ítalo Farias. 10 horas e 18 minutos. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais.